Como é que é malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Mudeiros aqui com o Xiaomi Pad 5, ok? O novo tablet da Xiaomi. Novo, novo, sim. O último que saiu, vá. Não é o Pro, é a versão normal. Vocês já viram o unboxing. Espero eu que já tenham visto o unboxing. E o que eu vou fazer aqui hoje é a configuração inicial, ok? Vou ligá-lo, vou configurá-lo. Eu tenho o meu Samsung como smartphone. Vou ver se consigo enviar a fazer o meu cópia de sucesso do Samsung e mandar para aqui, na Google, não sei. Vamos ver. Configuração inicial do Xiaomi Pad 5. Já de seguida. Ora já, aqui está ligado malta, 1812.5. E vamos aqui avançar. Temos de procurar aqui português de Portugal, no meu caso. Ok, Portugal. Já li e aceito. Vou ligar aqui à minha rede, está ligado? Copiar apps e dados. Ok, seguinte. Vou aqui meter uma cópia de segurança a partir da nuvem. Ok, vou experimentar, ver se está. E-mail, e-mail. Obter informações da conta. Já meti a minha conta em Gmail, já pus password. Já fiz aqui o login. Ok. Há quatro horas. É mesmo este aqui que eu quero. Que é do meu Samsung. Ok. Confirmar. Ok, é o seguinte. Ok. Hum... Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Contactes não é preciso porque está inserido na conta... Na conta de... Do Gmail, SMS. Ok. História de chamados. Ok. Estamos a falar de 6 GB. Ok, as aplicações sim. Tem as aplicações sim. Todas, SMS. Confirações... Ok. História de chamadas. Ok. Restaurar. Aceitar. Ok. Aqui, pode ser um qualquer. Seguinte. Continuar. Não, obrigado. Não preciso de mais nada. A repor. A preparar o tablet. Bocaio de ecrã. Vou aqui selecionar. Padrão. Pim, papapá. Vamos ter aqui padrão. Padrão colocado. Ir para o ecrã. Inicial. Ok. Navegação por gestos. Certo. Já conhecido. Não quero localizações. Aqui pode ser. Ok. Ok. Eu só quero é ver aqui como é que é o ecrã. Porque isto, o ecrã é gigante, tipo. Há muito tempo que não mexo num tablet. Há muito tempo que não tenho contato com o tablet. Isto é mesmo uma sensação boada estranha. Ok. Tem Netflix instalado. WP Office. Google Play. Isto coisas estranhas aqui. Ok. O que é que temos aqui? Nada. Porque isto é MUI. Pois, já me esqueci que isto é MUI. Que tudo não tem gaveta. Pronto. Tem. Dá para adicionar. Mas de origem não vem. Isto tem câmera frontal. Eu acho que não. Foi não? Não? Tem câmera frontal. Oi? É onde? É aqui em cima. Olha, está aqui em cima mesmo. Brutal. Brutal. Olha nós. Olha nós. Não, está fixe. Está fixe. Está fixe. Depois tem que ser explorado. Aparentemente é uma MIUI mais ou menos normal. Vídeo curto, noturno. Ok. Foto, ouvido, documentos. Está fixe. Vamos aqui ver sobre o tablet. MIUI 12.5.8. 120 GB para a interna. Ok. Ok. É isso aí. É isso. MIUI Android 11. Ok. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Pá, é uma MIUI. Isto é MIUI, né? Basicamente é uma MIUI. Está aqui normal. MIUI, 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 MIUI. Não tem assim nada de mais. Mas pronto. Estou entusiasmado com isto. Estou muito entusiasmado com isto. Maltinha, e aqui está ele. Oh, bonito. Pumba. Desbloqueio facial. É sim. Desbloqueio facial. Muito fixe, pá. É que era de 11 polegadas. De 11 polegadas, aliás. 11. 2K é qualquer coisa de magnífico. É simplesmente fantástico, ok? Estranho, ok? Porque é um ecrã boeda grande. Já estive a dar uma checada também, a jogar um bocadinho e tal. Tipo, é boeda grande. Mas, já. Tipo, brutalíssimo desempenho. Afins, claro. Também é novo, é recente. Snapdragon 860. Malta, esperem por mais vídeos. Vamos testar aqui, sei lá, câmeras. Vamos... Mais vídeos, câmeras, desempenho, é tudo. Pois, obviamente, vai também existir review deste equipamento. Que parece estar bastante interessante. Um grande abraço, malta. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. E links lá em baixo na descrição. Sigam-me, principalmente, no Instagram. E aí E aí Tchau, tchau.